Estamos aqui na feira, aqui nas portas do mar, vamos dar uma volta, esse aqui é o senhor que faz trabalho o Vime, é um artesão. Como estão a ver nas imagens, esse senhor faz artesanais, com bandeiras do Espírito do Sol, com muitos objetos, bandeiras muito bonitas, aqui regionais, daqui da nossa ilha de São Miguel. Aqui temos as bonecas e as filhas de menino, muito rura, ali também feitas com pedra-pumas, pedra-naveura e basalte, muita gente. Temos aqui os naprons, as toalhas bordadas, muito TV, toalha com guardanapos, tudo artigos regionais, feitos aqui e nas outras ilhas. Temos aqui uma senhora que faz imensas rapinhas de babá, coisas bem bonitas. Fala, amor. Uma obrigada. Uma obrigada. Obrigado. 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 Estamos aqui na parte de baixo das portas do mar, que é um salão muito grande, onde se costuma fazer eventos de festas aqui. E vamos para o Arraial de hoje, de quinta-feira, o único dia de festa. Vamos dar o último passeio. Infelizmente, a nossa avenida está dessa forma, escura como a breu, onde se havia tanta luz nessa avenida, pois gostava imenso. Estamos aqui perto da Capitania do Porto, da Ponta Delgado, aqui na avenida Marginal. E, como já tinha dito, é pena não termos a luz que se colocava pela avenida fora, porque são um sítio que sempre foi muito frequentado por muita gente. Eu acho que as entidades próprias deviam resolver esse problema e vamos embralhar cada vez mais a nossa cidade nestas grandiosas festas do Senhor Santa Cruz dos Milagres. Vamos lá, A. Nesses dias, ninguém te conhece. Nesses dias... O que é isso? O que é isso? E se tem gente aqui como eu nunca vi, é uma coisa séria. Essas barracas são milhares de pessoas aqui, os comes e bebes aqui, e os petichos. O que é isso? 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 O que é isso?